Pá galera, tô passando aqui no começo do vídeo para dizer que já tô fazendo o meu mini filme herdeiro de outro mundo. É só isso mesmo, fiquem com o vídeo. Oi Mbappé, Mbappé, o que que cê usa no banho? Ué, sabonete? Sua namorada tem cacete. O que que é? Alô, PSG, pode demitir o Neymar. Calma, calma, não. Gente, mas o que que tá acontecendo? Mas cê não cuida da sua vida também, né? Mas olha aqui, fala ao. Como assim, ao? Tista. Ah, muito engraçado, mas olha aqui, onde que o índio mora? Não, o índio mora na oca. E sua namorada tem piroca. O que? Vai voltar pra padaria. Não, não, calma, era brincadeira. Até a pulga é assim. Ô, Messi, Messi, fala tia. Ué, como assim, tia? Eu falei que cê ia voltar pra padaria. Ai, tortuguita, que ódio de cê, cara. Cê quis roubar a minha copa do mundo. Tomou mesmo, né? Ha, ha. Não, não, mas tá bom. Eu fui demitido, mas pelo menos eu não pareço o Donatello. Donatello? Não, tá bom então. Daqui a pouco eu vou mostrar pra cê o bastão da tartaruga ninja. Não, sai fora, eu não quero ver, não. Ah, Zé da manga. E aí, Messi, perdendo parábia saudita. Eu acho que tá na hora de cê falar ia. Como assim falar ia? Cê vai acabar voltando pra padaria. Secretária, que trabalho de... Ah, cê tá engraçadão hoje, hein, Inês? Cê tá usando biquíni? Ih, como assim usando biquíni? Porque não foi você que levou um pé na bunda da Bruna Marquezine? Eu vacilei, mas eu te amo. Precisava, precisava falar isso pro cara. Nossa, mas cê é intrometido, hein, fi? Mas, Mbappé, olha aqui, o que que cê chuta? Como se eu não soubesse, né, Messi? Eu chuto bola. Isso, a namorada que tem mó pistola. O quê? Vai sair do PSG de novo. Ah, não, de novo não. Carabelo chocolate. Mestre, mestre, cê não vai acreditar quem que tá vindo ali. Quem, Cristiano? Cadê? Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar. Ah, não, eu não acredito. Até você rindo de mim, Cristiano. Vai voltar a nadar no lixão. E a sua namorada tem mó pirocão. Cê vai voltar pra padaria agora. Para, para, Tortuguita. Carabelo chocolate. E você, Cristiano, tchau, tchau. Para, Tortuguita, não precisa de... Fulgar é assim. Eu vou ter que ligar pra única pessoa que não me zoa. Ney, Ney, vem aqui, eu tô sozinho. Oi, Mbappé, Mbappé, fala tropa. Poxa, do nada, como assim, tropa? Qual que é a sensação de ter ficado em vice na Copa? O quê? Pega suas coisas e vaza, tá demitido. Tortuguita, na moral, eu ia falar que não precisava. Mas parabéns, esse mestre tava se achando muito mesmo. Cê viu, véi, que cara folgado. Eles só ganharam a Copa porque o Maradona morreu. Quê? Como assim? Calma. Cê não percebeu, véi? A Argentina só foi ganhar a Copa de novo depois que o Maradona morreu. Meu Deus, como que eu não tinha pensado nisso antes? Ô, Ney, calma, hein? O que que cê tá pensando? Não, não, não tô pensando em nada. Olha lá, hein, cê tem certeza? Relaxa, relaxa. Ah, tá, vou acreditar. Eu me encontrei com uma escuadra. E lhe disse para tomarnos uma cara. Vamos a cabaço, encontro patas. E mora chamada, acima na mañana. Eu me encontrei com uma escuadra. E lhe disse para tomarnos uma cara. Vamos a cabaço, encontro patas. E o Maru nos envio a todos. Vamos lá, gente. E o Maru nos envio a todos.